Em breve, será entregue as obras de reforma e restauração do Paço Municipal Rosário Congro. O local voltará a ser o gabinete do prefeito e também de outras repartições. O Paço Municipal foi construído há mais de 60 anos pelo então prefeito Rosário Congro. O imóvel é tombado como patrimônio histórico do município, considerando o aspecto arquitetônico e o tempo da construção. Até a gestão do ex-prefeito em Sanfares, a prefeitura funcionou no Paço Municipal. Depois, em 2004, quando Simone Tepti assumiu a administração municipal, a prefeitura passou a funcionar no prédio da Capitão Olinto Mancini, onde estava até julho do ano passado. Depois, na atual gestão do prefeito Ângelo Guerreiro, o gabinete, assim como algumas secretarias, foram instalados provisoriamente no prédio do antigo Detran, no Jardim Morumbi. Mas agora, com o prédio reformado, o gabinete do prefeito Ângelo Guerreiro, assim como a Secretaria de Finanças e o Departamento de Tributação, passarão a funcionar no local. A gente já entregou até as chaves para ela. A única coisa que está faltando é só a ligação da energia elétrica por parte da Electro, que estamos aguardando para que o mobiliário deles já estão chegando, para que eles comecem a fazer mudança. O secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, explica o que foi feito no prédio do Paço Municipal. Na verdade, ali não foi bem uma reforma, partiu mais para uma restauração, né? Até por ser um prédio tombado, teve que se trabalhar muito esse quesito de restauração, manteve-se telhado, teto, manteve-se o piso original, né? Mas aí tivemos ampliação de várias áreas para atender a atual gestão, até porque mudou bastante, né? Tivemos toda a parte de infra também, teve que mudar bastante coisa. Mas assim, o que pôde se guardar, restaurar, foi feito.